Olá, maravilindas! Mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma dica super legal pra quem adora esmaltar as unhas de esmalte escuro, que é o meu caso, e tem aquela dificuldade de tirar o borrado. Nesse vídeo eu vou te dar uma dica super legal que você vai conseguir tirar o borrado dos seus esmaltes super fácil e eu tenho certeza que você só vai querer pintar a unha de esmalte escuro porque com essa dica aqui facilita a vida real, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho porque toda vez que eu colocar vídeo novo aqui, já vai notificar pra você, tá bom? Então vambora pro vídeo! Então vamos lá, minhas unhas já estão preparadas, cutiladas, lixadas, prontas pra receber a base. E aí vocês usem a base da preferência de vocês. Eu gosto muito de base fortalecedora, base que ajude no crescimento, né? Quando a gente usa a unha natural, né? A gente tem que ter muito cuidado porque quebra com facilidade, enfim. E aí eu gosto desse formato quadradinho, já estão aí prontas. E a dica, gente, é usar azeite. Isso mesmo, a gente tem na nossa casa, né? De montão! Então o azeite é super legal pra ajudar a gente na hora de desborrar o esmalte. E aí com um cotonete e um pouquinho só de azeite, nós conseguimos passar em todos os dedos, tá? Com um pouquinho só. E o legal é que o azeite já dá aquela hidratada na cutícula, que é sempre bom, a gente não pode esquecer disso. E aí eu passo assim, em volta de toda a unha, passo embaixo também. E logo depois disso, eu escolho o esmalte. Eu vou usar esse aí da Liana Paula Vilar, o Safira. Ele é lindo, gente! Ele tem um fundinho roxo, sabe? Um azul com fundinho roxo. Nossa, ele é muito mara! Inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram comprar o esmalte Ana Paula Vilar. É um link super confiável, tá? Vocês podem comprar. E serem felizes, porque tem cada cor linda. E aí, gente, ó, eu passo duas de mão dele e tiro o borrado na segunda de mão. Eu uso esse palitinho de metal, eu gosto bastante dele. E aí, ó, na segunda de mão, eu tiro o excesso de esmalte, tá? Eu prefiro passar na segunda de mão. E esse esmalte, ele é muito lindo. Ele tem uma leve cintilância, sabe? Ai, adoro ele. Adoro esmalte escuro. E com essa dica, nossa, me ajuda muito, porque fazer as unhas sozinha, a gente tem que usar tudo que for prático, né? Tudo que nos ajude. E aí, depois disso, eu venho tirando o borrado. Eu uso essa acetona, gente, que ela é mara. Já falei aqui pra vocês. Ela, assim, tem um cheirinho muito bom. Perfuma todo o ambiente. Muito gostoso. O Instagram da marca tá aqui embaixo também. E aí, pra tirar o borrado, eu gosto desse tipo de palito, tá? Mas aí também fica a critério de vocês. O que vocês tiverem, tá ótimo. E olha como que sai com facilidade. Eu pressiono e arrasto. Gente, gostei muito, muito, muito. E quis compartilhar com vocês, porque eu acho que é uma dica pra vida. Ajuda bastante mesmo na hora de esmaltar as unhas. E aí você pode usar a cor de esmalte que você quiser. E você vai conseguir desborrar com muita facilidade. Olha só que mara. Olha só que fácil. Não, sério. Vou usar isso sempre. Muito legal mesmo, gente. Espero que vocês gostem dessa dica, tá? E olha que lindo que fica. Muito legal mesmo. Esse azul é lindo, né, gente? Enfim, gente. Usem e abusem dessa dica. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Espero que você aproveite essa dica. Porque eu tenho certeza que vai facilitar muito a tua vida. E aí, compartilha com as amigas. E outra coisa. Se você não me segue lá no meu Instagram. Meu Instagram é esse aqui. Me segue lá. Porque eu largo as coisas do meu dia a dia. Tá? E a gente tem uma proximidade maior. É super legal e tal. Me segue lá, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau.